Ele pode te dar tudo de bom Levar pra festa VIP, camarote, xandom Só andar de Lamborghini, rã de Roma, velar Tem iate, jurere, mansão na beira-mar Eu não tenho cartão black, não tomo jack Mas é minha pegada que você prefere O que eu faço contigo, ninguém mais faz Te trato com jeito, no banco de trás No meu ninho, que só toca F.E. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer Já vim a conta Eu não tenho cartão black, não tomo jack Mas é minha pegada que você prefere O que eu faço contigo, ninguém mais faz Te trato com jeito, no banco de trás No meu ninho, que só toca F.E. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer No meu ninho, que só toca F.E. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver A gente faz amor, o vidro fumei, é pra ninguém ver Pensa na preguiça de sair E se arrumar em ter Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em doce E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achava esquerda Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxergar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteira O que é pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Chega aqui no repertório mais gostoso do Brasil Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente E a culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado Oh, ralho Prometo que só caminha não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado Oh, ralho Prometo que só caminha não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado Oh, ralho Prometo que só caminha não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é comer esse olho fechado Oh, ralho Prometo que só caminha não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Oh, ódio Tchau, Guaquina Ela casou mesmo? Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Lembra em três segundos para Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Uma aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família Do lado Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Nem em três segundos parado Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Uma aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou Depois que a gente separou Com a dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família Do lado O dela compra de família Do lado Sextão é dia de abraçar Comer água sem parar Segunda-feira é data longe Chegou a alternativa certa Essa é a mais completa É o pai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade Até hoje Vira o sonho Mas não vê Solta a gente veio Pra causar Eu tô pior que hoje De barba Bateu na mente É pra quem aguentar Joga Segura Segura Joga embaixo E vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja A loja Vê se eu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura Joga embaixo Vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja A loja Vê se eu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja A loja E essa daqui Vai pra galera da loja Vê Tiago aqui O repertório mais gostoso O Brasil A 5.0.net Sextão é dia de abraçar Comer água Sem parar Segunda-feira Já tá longe Chegou a alternativa certa Essa é a mais completa Vai no céu E nós da terra A nave Brotou na sua cidade Até hoje Filho Chore Mãe não vê Me solta A gente veio Pra causar Eu tô pior que hoje De barba Deu na mente É pra quem aguentar Joga Segura Joga embaixo E vem pra cima E chama o nome Da cremosa A loja A loja Vê se eu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura Joga embaixo E vem pra cima E chama o nome Da cremosa A loja A loja Vê se eu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja A loja A mais completa É do Brasil É do jeito que a gente gosta É do jeito que a gente gosta Gente eu não te amo mais Ah, mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra eu te olhar sem querer E parar de fazer eu te querer Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Tal dia que bloqueia a saudade Eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer, te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer, te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor Depois desse final Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu amava Confesso que eu amava Que o amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Eu juro que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Confesso que eu amava Mas você queimou a minha língua Mas você queimou a minha língua Quando sua boca me beijava O coração descongelava Fica pro resto da minha vida Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Que o amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que eu amava Pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Que o amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Manda um beijo Esse é o galera do Uber A galera que empurra O Thiago Aquino Vambora! O repertório mais gostoso do Brasil Marcelo Celis Digital O mais gostoso do Brasil O mais gostoso do Brasil O mais gostoso do Brasil Com palavras de amor Com palavras de amor Revelando o que trago O que é o Brasil Eu tô comendo a minha vida Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente O brilho dos teus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me faltam a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores, passa o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes E eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos Toma um banho de flores, passa o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você Esses dez minutos longe de você Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil É sem largado, é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só sinal de algo que está de superar Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante E chora no bastante Então esquece antes Meu parceiro Fagner Toda a galera tá com o plus Proteção, vem com lá e nós Vamos embora Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Então esquece antes Chego aqui no repertório mais gostoso do Brasil Chego aqui no repertório mais gostoso do Brasil Quem nunca dirigiu e vira agarrado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem no carro ou dois na cidade E quando viu tava na porta de quem mais Já tinha saudade Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa me grita Me liga, tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Esse foi meu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua vista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua vista Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita, tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas Não se propunha paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Pro amor que sinto por você Você me chama Tô pronto, vem me usar Cê me liga, já quero te encontrar És meu tudo És meu bem e querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o céu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Você me chama Tô pronto, vem me usar Cê me liga, já quero te encontrar És meu tudo És meu bem e querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o céu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Tiago Aquino Trapertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo Eu continuar dormindo E no lugar do café Abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto E joga pra fora E joga pra fora A raiva que eu senti Mas nesse sorriso Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Use e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera que já cobriram Vambora Essa foto da sala vazia Você estou sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita No canto da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Fiz a teixar de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história E o final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Eu sempre soube dizer É quando amanhece Que a gente lembra da pessoa A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amarros Embora a tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errada Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Acervo News Ponto News Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errada Mente pro coração Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Muita hora de ter que ser um amor aconteceu Quando amanhecer Você vai ver Você vai ver O nosso amor aconteceu Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver o nosso amor acontecer O nosso amor acontecer Tiago Aquilo Tiago Aquilo, só pedrada atômica Prepara o balde, porque essa daqui merece uma dose Você fala, fala, fale só Cobra e cobra e faz pior E não faz nada, nada pra salvar o nosso Se isso for amor, acho que aprendi ao contrário Se isso for amor, acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar e me dar motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você Se isso for amor Se isso for amor Acho que acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar e me motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você A blogueira mais estourada do Brasil Que é na Santiago Vambora! Vambora! A cidade A cidade O meu olhar te desconcentra Eu sou a prova concreta Que você tem um coração Eu te causo arrepio Estômago frio O suor Nas suas mãos Seu objeto Do seu desejo A dor apaga Do seu queijo Arroz Do seu feijão Sou a sua última dose Que te traz hipnose E saca de paixão Vem E mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca Raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor Que só causou pra vida inteira O meu olhar te desconcentra Eu sou a prova concreta Eu sou a prova concreta Que você tem um coração Eu te causo arrepio Estômago frio O suor Nas suas mãos Sou objeto do seu desejo A goiabada Do seu queijo Arroz Do seu feijão Sou a sua última dose Que te traz hipnose E saca de paixão Vem E mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca A raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor Vai saber a dor Que só causou pra vida inteira E mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca a raiva Por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor Que só causou pra vida inteira De coisas da vida Que é sempre bom relembrar Relembrar e viver Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais me senti em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem limpar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que é o velho eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Nasce sem ter você Volta, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que é o velho eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Nasce sem ter você Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero me lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado Essa é decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que é o velho eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver É tão ruim viver Pra se sentir você Toma cuidado Essa é decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que é o velho eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver É tão ruim viver Nasce sem ter você Volta pra mim Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na dispensa E no chuveiro quente No filme de romance Disfarçada na mente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela me estuprir, eu perco ela e ela Chefe de divulgações, teto de divulgações, amor Sona na dispensa e no chuveiro quente No filme de romance, disfarçada a mente Mas não, na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Portal RM Gravações, Acervo News, Gusto Acerro, Divulgações, meu parceiro Zé Ucidente Elite Produções, meu parceiro Eriva, Bora Tiago Miranda, toda a galera do Agar Rafaela Vieira, Chiquinho Produções, Chiquinho Produções, Beijo Tadal, Vila Biosquim, Bora Um copo que não para cheio, não deixa eu lembrar Solidão dá no meio, eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora O amor ao acabar, não acaba com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Eu vou nessa cidade, mas ela não volta Não volta porque vacilei, quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela se acostumou a ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado com a hora dessa Quem sobra é escravo da vida loutura Essa é a saudade lua e crua É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado com a hora dessa Quem sobra é escravo da vida loutura Essa é a saudade lua e crua Não volta porque vacilei, quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela se acostumou a ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado com a hora dessa Quem sobra é escravo da vida loutura Essa é a saudade lua e crua É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado com a hora dessa Quem sobra é escravo da vida loutura Essa é a saudade lua e crua Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Tchau, tchau! Essa vai especial pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça E no bolo! Tchau, 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 tchau Situação deplorável Não vou mais atrás Não tá mais Eu tô vivendo meu pior momento Ver você beijando o outro Tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o pão de minha cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Com o pão de minha cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino E a galera no pão de minha cabeça arrebenta Vamos lá Se tu ação deplorável eu não quero mais Não dá mais eu tô vivendo meu pior momento E você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o pão de minha cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Com o pão de minha cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino Com o pão de minha cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Graçado vê-los pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Minha galera do paredão Empurra, Tiago Aquino, vambora Vigou a sonorização Eu passei no Anderson Eu passei no Anderson Eu passei no Bruno Léo Iluminação Equipe do sucesso E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses fãs que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se abaixar por mim De novo Todo mundo Parabéns Marcelo Reinaldo Rei das banheiras Rei das banheiras Rei das banheiras Rei das banheiras Tchau, tchau. 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 Tchau.